E essa bonequinha não precisa de uma hidratação, não? Vamos hidratar esse cabelo até lá. Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito pedido. Como hidratar o cabelo de crianças e como cuidar do cabelo de crianças. Eu tenho a minha filha de 3 anos, vocês estão percebendo como o cabelo dela tá grande, né? Tá comprido. Lá no Instagram também eu sempre recebo essa dúvida, principalmente nas lives de domingo. Todo domingo a gente tem live, né? Na parte da tarde, hidratando o cabelo ao vivo. E vocês perguntam muito isso. Júlia, como que você hidrata o cabelo da Maju? Tem alguma restrição de como cuidar do cabelo de crianças? Então nesse vídeo eu reuni 7 dicas pra você, tá, lindona? Então antes de começar, já vou pedir pra você enviar esse vídeo pra 3 amigas suas aí que têm filhos. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar elas, né? Nem que seja um pouquinho, né? Porque a gente no dia a dia sempre tem aquela dificuldade que produto usar, que produto testar. E a gente sempre tem receio também quando começar a secar o cabelo da criança, enfim. A gente tem muitas dúvidas quando se trata do cabelo dos nossos pequenos. Então esse vídeo é tudo que eu já aprendi na prática com a Maju. Tudo que deu certo pra gente. Melhores dicas aí selecionadas pra vocês. Combinado? Então deixa seu like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Vem fazer parte. Se inscreve e já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Bora lá começar. Primeira dica, gente. Tem que ser um shampoo neutro. Esse shampoo tem que ter um pH de 5.5. Esse pH não vai agredir o fio do cabelo da sua bebê. Principalmente se ela tiver um cabelo mais fininho, né? A Maju, por exemplo, tem um cabelo mais fininho. Então não dá pra usar outro tipo de shampoo. Pode abrir muito a cutícula, pode deixar aí secado. Eu uso muito os da Johnson's, mas também gosto de usar os da Embeleze também, que tem esse pH. Eu sempre avalio. Se dá pra usar, isso não vai arder o olhinho. Então se a sua filha for um pouquinho maior, que não tem esse problema de arder os olhos, você pode só escolher o shampoo mais hidratante, que faça aquela limpeza suave, sem agredir os fios, tá, lindona? A partir de uma idade, a gente quer começar a escolher shampoos diferentes, cheiros diferentes. Então essa é a minha dica pra não ressecar o cabelinho deles, tá bom? Segunda dica, pode fazer hidratação. Recebo muito essa dúvida. Julia, você já faz hidratação no cabelo da Maju? Fácil, gente. Eu comecei fazendo com o próprio condicionador, que é infantil, quando ela tinha uns dois aninhos. Eu passava o condicionador ali no banho, no box do banheiro, deixava de uns três minutinhos, depois eu enxaguava. O cabelo ficava bem mais emoliente, bem mais macio, do que simplesmente aplicar e já tirar. Então eu adoro essa dica. Até no meu cabelo eu gosto bastante. Aí depois, eu comecei a experimentar alguns tipos de máscaras mais levinhas. Não no sentido de leve de hidratação, mas no sentido de composição mesmo, sabe? Que não tem muitos óleos, não tem muitas manteigas. Então eu procurei umas máscaras assim, que tem o pH equilibrado, né? O pH 3.5, no máximo 4.0. E algumas eu uso no cabelo dela e dá super certo, gente. As máscaras da Embeleze dão certo. As máscaras da Ienza também dão super certo pro cabelo dela. E eu indico você procurar uma máscara assim, que seja liberada também de óleo mineral, porque o óleo mineral, ele dá uma pesada no cabelo da criança. Cabelos cacheados podem hidratar com umas máscaras mais nutritivas? Pode sim. Aí vai de você testar uma máscara sua, que você já gosta, liberada, né? De óleo mineral. Usar uma máscara já com óleos vegetais, com manteiga de karité, umas máscaras mais nutritivas. Só evitar mesmo a raiz. Não tenha medo de usar, tá, lindona? A partir dos dois anos ali, a gente pode usar alguns produtos mais leves. Depois dos três anos, mas a gente já tá com três anos, a gente consegue usar umas máscaras um pouquinho mais diferenciado. Só eu tomo cuidado pra realmente não pesar. Aí ele fica bem soltinho, bem hidratado, cheiroso, e ela fica batendo o cabelo assim. É a maior lindeza do mundo, gente. O cabelo dela tá bem hidratado. Também me perguntam se pode usar hidratação caseira, gente. Eu não usei na Maju ainda, mas com certeza usaria, com uma babosa, misturada com uma máscara, um pouquinho de óleo de coco numa humectação, se o cabelo dela fosse cachado. Eu usaria, pra dar uma definição maior nos cachos. Claro, não usar hidratações muito pesadas, né, que podem pesar, mas tomando esse cuidado, tá liberado também as hidratações caseiras, tá bom? Terceira dica, gente. Máscaras infantis ou liberadas com uma textura mais leve. Mas, gente, vai livre, vai experimentar as que você já tem aí na sua casa, experimentar o que você acha na farmácia, com uma fórmula mais leve. Então, olha no rótulo ali se não tem parafina, não tem óleo mineral e se joga, tá, lindona? É um teste, realmente. Mesma coisa que a gente faz com o nosso cabelo, testando o produto, se vai pesar ou se não vai, se o nosso cabelo vai gostar ou não. E aí, essa dica aqui também complementa o que? Aplicar também, mexinha por mexinha, e deixar na pausa de 5 minutos. É difícil, né, a criança que deixa colocar uma touca, mas, se você conseguir colocar, pode colocar, né, pra potencializar essa hidratação. Mas, hoje, no mercado, a gente tem essas máscaras com hidratação rápida, porque aí, enquanto eles estão terminando o banho ali, a Maju fica brincando no box, gente, ela fica brincando na banheira, enquanto a hidratação tá agindo no cabelo dela. Quarta dica, gente, pra manter o cabelo da bebê hidratado, é você aplicar um livinho de manhã antes de pentear o cabelo. Eu passo um livinho no cabelo dela pra não armar, e também pra manter as pontas mais bonitas, manter ele mais hidratado, reduzir o frio. Então, é uma dica que eu dou também pra não quebrar o cabelo na hora de pentear, principalmente o cabelo cacheado, né, umedecer esses cachos ali, com um pouquinho de água, um pouquinho de bepantol, e um pouquinho de creme, faz uma misturinha ali, aplica no cabelo, aí penteia com uma escova raquete, ou com um pente mesmo, que é de dentes largos, ou passa os próprios dedos, tá? Mas não penteia o cabelo dele seco, quando a gente penteia o cabelo e dói, e rosca e tal, e aí eles não gostam, né? Então, passa um livinho antes, que vai ajudar nesse desembarassar também. Quinta dica é pentear devagar, gente, pentear de baixo pra cima, pra não embaraçar, porque se embaraçar, indo eles, começa a não querer mais pentear o cabelo, pentear também com aquelas escovas mais pequenininhas, próprias pro cabelo deles, que elas são mais macias, mais molinhas, aquelas em tamanho menor também, que é mais fácil de você poder pegar as mexinhas e desembarassar as mexinhas, essa é a forma correta de pentear, pra não quebrar. Sexta dica, usar ou não usar o creme pra pentear. Creme pra pentear sim, tá liberado, pra ajudar a hidratar. Pra quem tem o cabelo lisinho e fininho, usar um livinho um pouco mais leve, né? Pra não pesar também, que tem alguns cremes mais hidratantes que pesam o cabelo dela, então eu procuro uns livinhos mais líquidos, eu uso da Mr. Hair, que é liberado, eu uso da Fina, eu uso da Invelese também, uso aquele da Unique One, aquele vermelhinho também, que eu uso sempre nos vídeos, eu uso nela também. Então foi alguns que eu fui testando e deu super certo. Eu sempre uso um protetor térmico, porque eu uso o secador na Maju desde quando ela tinha um aninho e pouco, ela já usava secador, gente. Porque a gente não pode deixar a criança, principalmente no inverno, com o cabelo molhado, né? E elas passam muito frio, então eu sempre sequei o cabelo dela. Temperatura do secador morna, longe do fio, em movimento de vai e vem, nunca com o secador parado, nunca com o secador muito quente. A regra básica, pra gente não queimar o cabelinho deles, não donificar a fibra do cabelo deles, tá bom? E também pra ela não ficar cheia de pontas duplas, porque a partir dos 3 anos de idade, ele já começa a vir as pontas duplas, e aí a gente não quer, né? Quer evitar. Então ela é bem tranquilinha pra secar o cabelo, ela fica sentadinha assim, eu seco o cabelo dela. Às vezes eu coloco ela no celular pra ajudar, né? Ela fica assistindo ali pra passar o tempo mais rápido também. Mas não seque o cabelo dele sem proteção térmica, tá, lindona? Reparador de pontas também pode usar. Sempre passa um pouquinho quando eu termino de secar o cabelo dela? Sempre não, gente. Assim, uma vez por semana aí eu passo. Pra reduzir o frizz, a alinhada, aquela polida no cabelo, eu gosto de usar um reparador de pontas. Então eu coloco uma gotinha na mão, espalho e passo assim nas pontinhas pra dar aquela alinhada. Dica número 7. Frequência de corte. Também me perguntam bastante como que eu corto, como que eu faço. Eu tiro só as pontinhas, gente. E eu comecei a ver algumas pontinhas muito ressecadas e pontinhas duplas também. A franja, ela deixa cortar de boa. Ela pega o celular, ela pede pra cortar. Ela fala, Mamãe, tem que cortar a franjinha, tá no meu olho. Corta cada 15 dias, eu faço a limpezinha das pontas. Então eu sempre faço essa limpezinha e deixo sempre aqui, ó, em cima da sobrancelha. Esse é o tamanho ideal pra não ficar no olho. Então, essa é a frequência de corte. Então, lindonas! Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe com as suas amigas aí. Clique em gostei. Comenta qual dessas dicas te ajudou. Qual dessas dicas você já faz aí no cabelo dos seus pequenos, que eu quero saber. E se você tem alguma dica nova, também comenta aqui embaixo que eu quero saber. Me siga lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, nos stories, postando muitas coisas. A Maju quase não aparece aqui no canal, mas lá nos stories, ela está todos os dias. Então me acompanhe por lá, tá, lindona? No TikTok também, tô postando receitinhas rapidinhas lá. Então me acompanhe no TikTok também, gente. O TikTok tá, ó, cheio de receitinhas já pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Ah, e assiste esse vídeo aqui, ó. Tá muito legal também. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!